Informações do Verdão do Cariri, com ele, Fabiano Rodrigues. Titulares reunidos. E do outro lado, o goleiro Rodolfo. Que mesmo recuperado da pancada na cabeça, perdeu a condição de titular. Entendi, a gente tá sujeito a falhas, né? Infelizmente, nesse momento não cabe a mim me colocar em relação a dar algum tipo de explicação, por que eu saí ou não saí. O Thiago entrou bem e faz justo pela permanência. E o Rodolfo vai continuar trabalhando, como sempre, e aguardando a sua nova oportunidade que pode aparecer. O Maranguape é a grande surpresa do campeonato cearense. Não pro técnico Vladimir Jesus, que já trabalhou lá e conhece bem o próximo adversário. O Maranguape é uma boa equipe, é bem treinada pelo Mastrilho. É uma das equipes que eu acho que mais tá revelando jogadores nesse campeonato. Jogadores que já estavam lá disputando duas, três segundas de divisões. Mesmo que não conhecesse o Gavião tão bem assim, Vladimir teria todas as informações na mão. O Verdão tem um analista de desempenho. Já passou um verdadeiro dossiê pro chefe. Detalhes de quem também conhece o Maranguape. Sei a característica de muitos jogadores, e isso a gente já passou já pros nossos atletas, pra que durante o jogo eles consigam saber os atalhos e conseguir vencer o time do Maranguape, que vem fazendo uma boa campanha. Os jogadores garantem que a ajuda é bem-vinda. Ajuda bastante a gente a ficar bem concentrado e atento na jogada deles. E não é só informação assim mastigadinha, que cai como uma luva no Icasa. Eu vou lembrar a Arte da Guerra. É um livro mundialmente conhecido que diz que se você for pra guerra e não souber do seu potencial, e não souber do potencial do adversário, você vai morrer. Pronto, general. Diria o autor Sun Tzu. Marche pela vitória.